Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, curiosidade, aqui é o Speed. E esse vídeo, galera, trazendo uma coisa diferente pra vocês, uma dica. Descobri totalmente sem querer, até me pegou de surpresa, não soube utilizar direito, mas resolvi trazer pra vocês uma dica de como ganhar XP, de como ganhar habilidade facilmente, mais fácil, né, no Forza Horizon 3. Então, fica ligado. Galera, esse gameplay que vocês estão vendo de fundo, foi porque eu consegui ligar a placa de captura rapidamente, tá, e pegar isso que tava acontecendo. E eu estava, vou explicar pra vocês o contexto, eu tava passeando pelo mapa, descobrindo estradas, né, eu gosto de ficar rodando pelo mapa, descobrindo estradas, que eu não tinha andado ainda. Tava com o Konexag 1-to-1. Até aí, ok. O que eu fiz? Eu liguei o rádio, galera. Normalmente, eu não uso rádio ligado no Forza Horizon 3, pra não ter problema de jeito autoral aqui com os vídeos do YouTube. Mas como eu tava jogando em off e tal, eu liguei o rádio e, do nada, apareceu uma música para habilidades. Eu tava ouvindo a rádio chamada Epitaph e apareceu escrito Música para Habilidades. Eu me assustei, galera. Eu não sabia exatamente o que era aquilo ali e dizia num canto que ia aumentar minhas habilidades e tal. Eu peguei e coloquei a placa de captura pra gravar e comecei a rodar, a fazer drift e coisa e tal nesse campo aí, como vocês estão vendo de fundo, galera. Eu tô comentando depois, tá? Esse comentário não é ao vivo. Não é ali durante o gameplay. Eu percebi, galera, que o multiplicador do XP, das habilidades, cresce muito mais rápido. Se vocês repararem, ele fica crescendo muito mais rápido. E outra coisa, ele não para ali no... Se não me engano, é 5 ou 6x só o máximo do multiplicador, se tu ficar fazendo isso em qualquer momento do jogo. Não! Eu consegui chegar até um 7, alguma coisa, 7,6, 7,7. Daí, quando acabou isso daqui e tal, eu deixei gravado e fui ler sobre isso, galera. Essa se chama Skill Song. A música para habilidades, como ficou em português. E o multiplicador chega a 10x, galera. Eu não soube usar bem. Chega a 10x. Ou seja, se tu fizer uns 100, 100 mil pontos vezes 10x, tu consegue 1 milhão de habilidade. Em 3, 4 minutos. Se tu fizer, tu tem que fazer 200 mil pontos vezes 10. 2 milhões de XP, galera. Se tu tiver paciência pra fazer 300 mil, tudo vezes 10, entenderam? Vocês colocam o multiplicador até 10x ouvindo essa Skill Song, essa música para habilidades. Ah, mas o tempo da música é curto, espitão. Eu não vou conseguir ficar todo esse tempo ganhando habilidades. Cara, se chega em 10x, ele tranca aí. A música pode terminar, tá? Que todas as manobras que tu tiver fazendo depois vão ser multiplicadas por 10, entendeu? Pode passar um dia inteiro fazendo habilidades vezes 10x. É só tu ter paciência de conseguir o combo, né? E também não bater pra não perder toda essa pontuação. Muito louco isso, galera. Pera, minha recomendação, minha dica, me pegou de surpresa, mas tá aí a dica. Deixa a rádio ligada, de preferência nessa tal de Epitaph. Fiquem perto de um campo, um lugar aberto, onde tu não vai bater, não vai perder o ponto de experiência. E fica ligado. Porque quando aparecer essa música para habilidades, começa a fazer sequência, drift, destruição, pra lá e pra cá. Eu não recomendo ir pra estrada, até seria legal ir pra estrada, fazer ultrapassagens, mas tu tem mais chances de bater. Ou vai pro aeroporto, que é um lugar que tu consegue fazer em altas velocidades. O negócio é ter um hiper carro. Ter um lugar aberto, deixar a rádio ligada e ficar esperto nessa tal de skill song. Eu não soube aproveitar, mas resolvi trazer esse vídeo diferente, mais curtinho, com uma dica, alguma coisa que eu descobri sem querer. Resolvi trazer pra vocês. Curtiu? Deixa teu joinha no vídeo aí, se é que não deixou até agora. E também compartilha geral o vídeo, o canal Speedcorp, nas redes sociais que tu tem perfil, no Facebook e no Twitter. Curizada, muito obrigado por ter assistido e um forte abraço!